Eu não quero opinião, eu quero mais dinheiro na minha conta Agora você vê É um tal de Ah, eu vou cancelar Ah, eu vou não sei o que Amor, só quem me cancela é Deus Ou banco Não tá nada desses dois cancelados? Eu, hein Vocês que lutem Muita treta em um só vídeo Fofoca chegando Xuxa e Antônia Fontenelle Envolveram até a Globo nessa treta Tem mais Tami Miranda desabafando Luana Piovani Saindo em defesa da Natura Tem mais Tem Vitor e Léo Muita briga, muita treta E confusão E ainda ex-global Quase, quase parte dessa Pra uma melhor Hum Tem mais treta com Felipe Araújo Seu filho e sua ex Tempos difíceis Para Alessandres Catena Perdeu outro grande amor E ainda Huck e Felipe Neto Tem treta aí E ainda uma grande Perda para o mundo Para os humanos Então, se você quer saber de tudo Mas tudo mesmo Curte agora esse vídeo Se inscreve no canal Aperta o sininho Porque o bloco social Vai te contar Tudinho De forma bem gostosinha Oi gente E aí Seja bem vindo A mais um vídeo Do bloco social Deixa eu te pedir Por favor Curte o vídeo É super importante Hoje tem muita treta Tem polêmica E também tem uma notícia triste Uma despedida Alessandres Catena Que ficou conhecida Como modelo Co-apresentadora Do programa do Gugu No SBT POM Ela foi namorada do Gugu Sofreu a perda do amigo O ano passado E em menos de um ano Perdeu talvez O seu grande amor Rogério Gerbali Com quem era casada Há 23 anos Rogério faleceu Nessa última Quinta-feira 30 Mais uma vítima Do novo coronavírus Da Covid-19 As informações Foram confirmadas Por Júnior Donato Amigo do casal Que fez uma publicação Nas redes sociais Se despedindo Do empresário Segundo as primeiras Informações Rogério Gerbali Ficou muito debilitado Com a Covid-19 E logo depois Sofreu um AVC Ele estava na UTI Há pouco mais De um mês E aí Infelizmente Não resistiu Até o momento Alessandres Catena Não foi às redes sociais Mas muitos amigos Muitos famosos Já que ela é uma pessoa Muito querida No meio artístico Principalmente em São Paulo Já foram às redes sociais Já prestaram luto A essa triste notícia Ela perdeu Mais um grande amor Em menos de um ano Vamos começar Com a primeira treta De hoje Se tem treta Tem cantor sertanejo O pessoal Parece que gosta De uma confusãozinha Como assim? Vamos falar Do Felipe Araújo Que depois De um bom tempo Foi visitar O filho Miguel No Espírito Santo Bom, a gente já tratou De um assunto aqui Que foi A separação A pensão E as acusações De Carol Marquesi Sobre o Felipe Araújo De ele ser um pai Que não é presente E também do valor Da pensão Cerca de 10 mil reais Por mês Agora Felipe Araújo Embarcou para o Espírito Santo Para visitar O filho Miguel Levou a mãe Neuzânia E a irmã Gabriela Que é madrinha Do Miguel Mas por que Por que Por que Por que Tanta confusão É que a mãe E a irmã Do sertanejo Testaram positivo Para a Covid-19 E muitos fãs Muitos sites De fofoca Dizem Que o Felipe Araújo Também está Com a Covid-19 Mas como assim Por que Não ficar em quarentena Por que Visitar O filho Miguel Bom Felipe Araújo Chegou até Cancelar Uma live Isso mesmo Mas não Cancelou Por enquanto A visita Ao filho Miguel Bom Por enquanto A gente não achou Fotos dessa visita Nas redes sociais Mas eu acho Que ele deveria Se preocupar Um pouquinho Só um pouquinho Mais com o seu filho O que é que você acha? Hum Uma notícia Muito forte Relacionada A uma ex-global Isis de Oliveira Que ficou conhecida Em todo o Brasil Após participar Da novela Rock Santeiro E também da novela Que Rei Sou Eu Isis Foi casada Com Simone Bittencourt Que todo mundo conhece Do então é Natal Bom Isis passou por uma Angioplasia Nos olhos Mas Acabou tendo Uma parada cardíaca E segundo ela Quase 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 Faleceu Passou 5 dias Internada No hospital No Rio Conseguiu se recuperar Mas Quando saiu do hospital Tomou um susto 150 mil reais Foi Os custos Desses dias Nesse hospital É um susto Hum Há quantos anos O nosso ídolo Ídolo da seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho Muita gente já não gosta mais De usar essa palavra Quando se refere ao jogador É que ele está preso Lá no Paraguai Desde 7 de abril Faz um bom tempo Passou um tempo Na cadeia Hoje está em prisão domiciliar Anda mandando até abraços Para os amigos Confere um só Se você não sabe Fica sabendo Que Ronaldinho Foi preso Após ser apanhado Com uma documentação Falsa Com passaporte Falso Mas Agora Há quem acredite Que Apesar dele ter pago Milhões 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 Cinco milhões Para ficar em prisão domiciliar Há quem acredite Que Ronaldinho Gaúcho Vá poder deixar o Paraguai Em agosto de 2020 Mas ainda fica uma discussão Pairando no ar Se ele deixar a cadeia Se ele voltar para o Brasil Será que Ronaldinho Gaúcho mudou? Será que é a mesma pessoa? Será que ele aprendeu alguma coisa Esses dias A prisão no Paraguai Ou vai voltar já aprontando? Há muita gente que discute Também Será que ele continua Sendo o ídolo De toda uma geração Aqui no Brasil E no futebol mundial Sim ou não? É uma coisa questionável Há quantas Andam a dupla Vitor e Léo? Se você não sabe Fica sabendo Que a dupla Se separou Não sei se acabou Em 2018 Bom Essa semana O Léo Chaves Que continua Sua carreira De cantor Deu uma entrevista A Fabiola Raiper Do Balanço Geral São Paulo E falou sobre Por que a dupla Acabou Por que a dupla Se separou Segundo o Léo Eles tinham dias Em que Queriam se pegar No palco E só não se pegavam Porque tinha plateia Tinha fãs ali Para ver E que também O ego dos dois Por serem dois seres humanos Por serem dois artistas Era bem difícil Ser tomado Ele também falou Sobre a separação De Vitor Do irmão Que hoje Está apenas cantando Está apenas escrevendo O livro Da ex-esposa Poliana Teve muita treta Muita gente Comentou nas redes sociais Ele disse Segundo o Léo Que a dupla Ainda durou Um ano e meio Após a separação Do Vitor Da Poliana Mas que O que fez A dupla Se separar Mesmo Foi um desgaste Um desgaste Pessoal Ele diz Que por enquanto Nem sonha Nem pensa Nem quer Voltar com a dupla Mas pode ser Que num futuro Distante Isso aconteça Os sonhos querem Sim ou não Deixa seu recado Hum Mas se você Não mora em Marte E mora no Brasil Com certeza Você ficou Sabendo das tretas Do Felipe Neto Que foi parar No Jornal Nacional Como assim? É que depois que ele fez Críticas internacionais Para o teu New York Times Sobre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro Ele vem recebendo Ataques Muitos ataques Nas redes sociais Mas virou notícia Então teve até Global Luciano Hulk Sofrendo Após defender O influencer Covardia Bullying Desespeito Nada disso É tolerável Felipe Neto É a voz Corajosa Das redes Goste-se Ou não Dele Temos que defender Quem renova O debate Público Se nossa geração Quer deixar Como legado Um país Mais afetivo E eficiente Temos que participar Bom Luciano Hulk Já não era muito Querido Nas linhas Do PT Agora os Bolsonaristas Passaram a atacar De vez E teve mais Confusão Nessa história Tia Xuxa Entrou Como assim? Xuxa escreveu Nas redes sociais Felipe Neto Estou com você De coração Corpo e alma Se proteja Mas não se cale Beijos da tia Xuxa A Lady Fontenelle Do da Lata Antônia Fontenelle Que adora Uma confusão Respondeu Tia Xuxa Eu gostei A acreditar Que tipo De pessoa Você é Não é a toa Que desde sempre Eu gostei mais Da Mara Maravilha Você apoiar Um cara Que faz O que faz É de uma Imoralidade Sem fim Esperar o que? De uma pessoa Que foi achotada Da Globo Falou mal dela E agora Faz maratones Em seus programas Falidos Na tentativa De voltar Pra lá O nome disso É falta De dignidade Você acaba De perder O meu respeito Como mulher E como profissional Vale lembrar Que Felipe Neto E Antônia Fontenelle Estão brigando Na justiça Por conta Por conta De Antônia Fontenelle Atacar A gente deve Se preservar O que você acha Deixa seu recado Olha só Outra treta Foi envolvendo Tami E a Natura Todo mundo sabe Essa campanha Do dia dos pais E ela Luana Piovani Que adora Uma confusão Também participou Gravou seu recado E você vai conferir Deixa seu recado Aproveitei Que todo mundo Foi dar um mergulho E que eu vim aqui Bater esse papo Porque me deu uma vontade De conversar um bocadinho Vim falar dessa Polêmica Que tá rolando no Brasil Com a campanha da Natura Bom, primeira coisa A gente vai comprar a Natura Agora o resto da vida A gente já comprava Mamãe bebê Erva doce Todas aquelas coisas incríveis Agora a gente vai comprar Então pra vida inteira mesmo Mas a outra coisa Que eu queria dizer São só duas coisas mais Primeiro que pai Não é aquele Que deita na cama E faz o filho Que isso é muito fácil O pai é aquele Que levanta E vai criar Vai dar limite Vai ensinar Vai amar E a outra coisa Que eu fiquei pensando Com essa história toda Que eu vi Todo mundo comentando Cara, a mulher é tão foda Que até sendo homem A gente arrebenta Tami, feliz dia dos pais Mó orgulho de você E aí Sobre essa treta Sem fim A gente trouxe O próprio Tami Miranda Pra falar Sobre esse assunto Pra mandar um Recadão Para os papais Do Brasil Do mundo Que gostam Da Natura Ou não Dá vida Pelo seu filho Não é só A questão financeira Você ir lá E bancar Às vezes Você pode não ter A mínima condição financeira De bancar O seu filho Mas você Dá amor Dá atenção Dá carinho Tá presente Levar pra passear Buscar Buscar na casa Da sua ex-mulher E ser um pai presente Isso faz toda a diferença Mas toda a diferença Mesmo O meu pai Ele era um cara Que ele não sabia muito Demonstrar afeto Ele me dava coisas Ele chegava com presentes Com brinquedos Mas ele não era um cara Que ele sabia Tipo Abraçar Beijar Ele Falar te amo Ele não sabia E aí eu ensinei ele Eu abraçava ele Eu beijava ele Eu pulava em cima dele Ele tava na sala Assistindo televisão Eu entrava fingindo Que tava Eu era criança na época Claro Eu entrava lá Rolando no chão Fingindo que eu era o Rambo Que a gente tava numa guerra Aí pulava em cima dele Brincava com ele E com isso eu ensinei ele A ser um cara carinhoso Então É Pai É isso Mesmo que ele não saiba ser Carinhoso Que ele demonstre de outras formas Esse é o melhor dele Então dê o seu melhor também Pra ele E assim você transforma Ele numa pessoa melhor E é isso que eu quero Pra Pra nossa sociedade aí Transformar as pessoas Em pessoas melhores A gente precisa De educação Pra tudo isso A gente precisa ser educado Desde criancinha A evoluir A se atualizar A respeitar o próximo A respeitar as diferenças A dar liberdade pra pessoa Ser quem ela quer ser Se você não quer ser Não seja Agora você não pode É Impedir Ou querer mandar Na liberdade do outro Não existe isso Então Que a gente se torne Ser humanos Cada vez melhor Porque Senão a gente vai passar Por muita coisa Ainda até aprender Infelizmente Infelizmente Foi sepultado Um homem sensacional Que entra pra história Dos Estados Unidos E pra história Do mundo John Lewis John Lewis Quem foi ele Foi um congressista Americano Que lutou Nas décadas De 50 e 60 Nas ruas Dos Estados Unidos Por aceitação Pelo direito Do voto Do homem negro Nos Estados Unidos E virou uma referência No mundo inteiro Vale lembrar que Bill Clinton George Bush E Barack Obama Participaram Do seu velório Muita gente Com certeza Deve se espelhar Em esse cara Eu recomendo Pra você Procure saber Um pouco mais Sobre a trajetória Desse homem Na história Dos Estados Unidos Que com certeza Vai influenciar Na sua vida Ele nunca brigou Pelo que ele queria Ele simplesmente Lutou Com muitas palavras Pela libertação Dos negros Pela aceitação Dos negros No mundo Então Se gostou do vídeo Deixa seu recado Curte Comenta Compartilha Todo dia Tem notícia Aqui no seu No nosso Bloco social Aquele beijão Tchau Tchau Tchau